Olha, Neymar e Bruna Marquezine não estão mais juntos, mas a torcida ainda é forte. O ex-casal virou até tema de festa de aniversário. Gente, eu já vi festa da Peppa Pig, do Pica-Pau, festa do Lombar, tema do Lombar. Mas, gente, Neymar e Bruna Marquezine eu nunca vi. Tem uma mulher de 43 anos, ela fez 43 anos, e o tema da festa dela foi Brumar, que é Bruna Marquezine e Neymar. A festa de aniversário? Isso, olha lá, camiseta com o casal Brumar, os bonequinhos do casal em cima do bolo. Ela falou assim, foi o tema mais lindo que eu já fiz entre os meus 43 anos. O nome dela é Edenise Maria Caroline Ferreira. E vocês não sabem, ela postou isso, marcou o Neymar, a Bruna Marquezine, a família do Neymar, e a dona Anadine, a mãe do Neymar, comentou no post dela. Falou assim, que lindo, obrigada pelo carinho com eles. E ela fez um vídeo, ela fez até um vídeo disso, quer ver? Vamos ver. Olha lá, fazendo um vídeo, fala alguma coisa, filha. Ela acha que é foto. Ah, ela achou que era foto, era vídeo. Ela tá bem perdida. Errou! Ó, hashtag Brumar. Por que você não faz um desse no seu aniversário? Bom, eu quero saber o seguinte, quem é que foi nesse aniversário aí? Convidados. Ah, só tava ela. Só ela, Lica. Ah, o pessoal tava lá. Gente, é um tema meio diferente, né? Eu não gostei não. Tóxinho nos Miros do CP. Muito bem, tá? ...